Opa pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Ricardo do canal Vivendo na França e neste vídeo vamos falar sobre este vírus que está aterrorizando o mundo E se você é novo aqui no canal, pedi para você se inscrever, deixar seu joinha deixe seu comentário aqui abaixo do vídeo para nós discutirmos um pouco mais sobre este assunto Estou chegando aqui em casa agora e escutei agora na rádio aqui da França que já tem seis casos confirmados aqui na França É muito triste isso que está acontecendo no mundo Esse vírus, que é o tal do coronavírus, já tem seis casos aqui na França confirmados E o pessoal está muito com medo, com medo dessa epidemia Hoje aqui está... está bem... está bom o tempo, não está... O céu está aberto, não está tão frio Está bem gostoso mesmo a temperatura aqui Vou voltar aqui para o carro, que eu acho que fica melhor o som Vai ficar melhor o áudio para evitar barulho Já são mais de 500 mortes, infelizmente, por causa deste vírus Já são mais de 140 mil pessoas contaminadas Então é de se aterrorizar realmente, de ficar muito preocupado Veio que irão encontrar uma solução rápida para parar com isso tudo, porque isso é muito ruim Principalmente para quem viaja, para quem viaja muito, para quem está querendo viajar Para você que quer sair do Brasil, quer conhecer Paris, quer vir passear para Paris Os aeroportos, tem que tomar muito cuidado Então era isso aí pessoal, isso aí que eu queria falar com vocês, sobre esse vídeo rápido Se você está vindo para Paris, viajar para a França Toma bastante cuidado nos aeroportos Para você que quer vir para a França, conhecer a França, ou morar aqui na França Vou deixar um e-book aqui para você conhecer Vai ter bastante detalhes aqui da França Vai te tirar bastante dúvidas sobre a França e sobre como é a vida aqui na França E para você que é novo no canal, deixa o joinha Se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos E vou ficando por aqui, até mais pessoal